Você tá querendo ver o que tem aqui dentro? Pra ser sincero, não é só uma, são duas caixas. Novidades na Paco Bikes, galera. Vamos ver o que tem aqui dentro. E aí, galera? Paco na área. Hoje nós estamos aqui na loja, recebi umas caixas e hoje eu vou abrir pra você ver o que é felicidade. Abrir uma caixa, infelizmente não é pra minha bike, mas pode ser pra sua, né? Vamos ver. Vamos ver o que a gente recebeu aqui hoje. Vou colocar esse negócio aqui de um jeito, dá pra ver. Porra, é só caixa. Cadê? Ah, chegou. Porra. Aí, galera, mais pneus. Caixinha da Mobi e da Kult. Olha lá o pneu Scribble. Não sei como fala esse aqui, Scribble, Scribble, sei lá. Tamanho 2,10... 2,20. E 2,35. Em Kevlar. Pneu da hora, leve. Pneu Mobi. Esse aqui eu acho que é o Street, né? Eu acho que não tem nem modelo. Acho que não tem. Kevlar. Pra quem gosta dos coloridos, o pessoal da rua. Esse aqui é o grandão. 2,40. Eu acho que só recebi branco. Isso mesmo, branco. Boa! Galera. Mesas. Mesas da Mobi. Ó, eles mandaram com adesivo dessa vez. Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos ver que eles podem mandar na caixinha, né? Uma caixinha da hora e tal. Vem no saquinho. Economia... Economizando. Opa! Bicho! Pra quem gosta de uma mesa Street. Essa aqui deve aguentar porrada. Modelo Top Load. Forte pra burro. Um pouquinho pesada, mas tá valendo. Recebemos em... Preto e cromado. Cromado não, né? Polido, né? Super polido que eles chamam. Polido também. E preto. Ua! Quem gosta aí, ó. Camiseta da Kult. Meias. Essa meia aqui, ó. Legal. Escreve. Not Wrappy. Not Sad. Not Happy. Não Feliz. Não Triste. Carinha Feliz. Carinha Triste. Legalzinha. Isso aqui é Kult. Tem uma carinha aqui, um olhinho. Não dá pra abrir, não? Calma aí. É, eu não sei. Sinceramente. Mas bonitinha a meia. Mais delas. Ó. Kult. O que tá escrito aqui? Tem um negócio escrito atrás dela que não dá pra ler. Depois eu vou abrir. Mais Not Happy. Not Happy. Mais meia da Kult. Meias da Mobi. Na bicicletinha. Mais meia. Mais meia. Mais meia. Meia. Meia da bicicletinha modelo Rasta. Mais pneu. Mais pneu. Mais pneu. Mais meia. Mais meia. Ua! Agora sim. Câmera deu uma travada aqui. Então, como eu falava. Protetores de cubo da Mobi. De Kog. Um cromo. Creio que seja cromo ou aço. Material mais pesado. Mas deve ser aguentar mais porrada. Bonitinho. Essa aqui deve ser lançamento. Sinceramente eu nunca tinha recebido antes. Três unidades dela. E... Pedaleiras. E... Pedaleiras. E mais pedaleiras. Quem estava precisando de pedaleira. Por exemplo. Eu acho que no momento não vai faltar mais não. A gente deve ter recebido, eu acho que uns... Sei lá. Uns 40 pares aqui. Então, as pedaleiras elas vêm... De alumínio. De alumínio. O eixo grosso. Aí teria que ser essa outra. Então, é isso aí galera. Por exemplo. E agora pedaleira o que não está faltando. Vamos passar para a outra caixa. Beleza? E aí, beleza? O cara, o que tem... Você vê de vergonha aí? Ou só jeans normal. Não. De bike não? Foi mal galera. Chegou o cliente ali. Só que ele queria umas peças de... Monta mais. Então... É. Então onde que eu parei? É. Vamos guardar essa caixa aqui. Bagunça. Meia. Então é isso aí galera. Meias. Essas aqui eu não sei qual que é. Mas deve ser mob, né? Meia mob. Meia mob. Protetor de cubo, mesas, pneus e pedaleiras. É o que temos para hoje. Vamos para a outra caixa. Uh! Muita galera. Agora sim. Fiz aqui. Isso aí é o que muita gente procurava. Pneus. Fit. 240 TA. 110 libras de pressão. Com a Big Logo. Isso aqui fica tipo os carros old school. Os retrozão. Aqueles que faz burnout e tal na rua. Agora sua bicicleta também é para fazer aí. Mesma coisa. Só por favor. Não vai fazer skid com os pneus novos desse aqui. Vários pneus. Mais pneus. Pneu camuflado, galera. É isso aí. Fiction. Pneu 2,30. O pneu é doido, cor doido, desenho legal. Dá tanto para usar como no street, como no dirt. Tamanho, eu sinceramente gosto bastante, 2,30. O único desvantagem que eu vejo um pouco nesse pneu é tipo, ele é máximo 65 libras. Tipo, a grande maioria das pessoas usa 65 libras. Eu pessoalmente uso 80, 90, mas assim, como eu ando muito em half e bow, eu uso pneu bem cheio para ficar duro, para pegar mais velo. Mas o pessoal que anda na rua, pelo que eu vejo, o pessoal está usando 45, 50 libras. O pessoal na pista também não está usando muita calibragem. Mas, está aí. Mais novidades, galera. Pneu. Esse é da Kinky. Pneu Kinky. Qual é o modelo desse aqui? É... Lira. Kinky Lira. Então... Não, engraçado. Ah, é Lira Vela. É. Então, é o pneu Vela da Kinky. Eu trouxe esse pneu porque tem gente aí que querendo usar um pneu um pouco mais fino na bike. Esse aqui é um pneu 2,10. Então, para quem está procurando pneu um pouco mais fino, às vezes a traseira do quadro e tal, ainda não cabe aqueles 2,40 e tal. Então, aqui ó, uma ótima opção. Pneu da Kinky. É, outra coisa também. Antigamente, a gente só usava pneu mais fino. Era coisa de um 1,85, 1,95, no máximo 2,0. Então, a galera hoje só usa 2,40, 2,30. O pessoal está começando a usar o 2,50, da Kinky, por exemplo. Mas, galera, 2,10 é um ótimo tamanho, ainda mais se você for usar atrás. Normalmente, se usa o pneu grosso na frente e o pneu fino atrás. Eu ainda vou fazer algum vídeo explicando um pouco mais a respeito sobre pneus. Mas, aqui ó, essa é uma última opção também, porque um pneu mais fino, ele é mais leve. Então, é aquela coisa, se você está querendo diminuir umas 100, 200 GB, às vezes é só diminuir o tamanho do pneu. Fica a dica aí, galera. Ah, e eu acho que não está nem no site. Eu também tenho outros pneus que chegaram essa semana para a gente. Pneus fit 2,30, modelo fit, fit, faf, eu acho que chama faf esse modelo. Eu já usei muito desse pneu. Eu usava 2,10 atrás e 2,30 na frente. É um pneu leve, muito resistente. E, semana passada também a gente recebeu o Skink. É um modelo um pouco mais... É um modelo mais liso, slickzão. 2,40. Ele é 65 PSI. E ele é um pouco mais barato. Ele está a 130 reais. Então, é uma última opção. Quem quer um pneu balãozão, é igual, como eu disse antes, 45 libras está ótimo para andar na rua. Então, de 35 a 65, dá tranquilo. E a última novidade de pneu. Pneu do... Que modelo que é esse? Do Stunner 2,20. Também é um pouco mais fino do que o pessoal está usando. Pneu faixa... O que é? Vinho, bordô, vermelho, sei lá o quê. Mas é um pneu também bem leve. Gostei do... Do desenho. Se eu não erro, quem usa desses pneus é o atleta Van Roma. Um atleta das antigas, do Street. Cara bruto. Então, aí fica a dica. Pneu 2,20 também, tamanho legal. E, para finalizar, tem uma caixa aqui. E... Nós vamos ver. Tantã! Galera... Protec do mal da SM. Ou se bobear, eu que vou comprar esse capacete. Ou com as orelhas. Caralho! Que capacete muito doido. Nossa, calma aí, meu alojador. Ai, meu Deus! Quase perdi o alagador. Ó! Fino! Modelo SM. Protec. Tamanho large. Que é de 58 a 60 centímetros. Uma unidade. Então, quem tiver interesse, corre aí, antes que eu fique com ele. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Protetor de cubo de nylon para cubo frecoaster da Kink. Isso aí, galera, o cubo é esquerdo. Esquerdo polido. Polido bonito. Bolido fosco. Então, quem quiser aí, ó... Eu devo dar de brinde o protetor para quem comprar o cubo. Então, olha aí, para quem está procurando um cubo frecoaster. Vem com brinde. Um protetor de cubo de nylon. E vem adesivo também da Kink. Vem pelo visto aqui. Ele vem sem as molinhas da folga. Então, bem provável que a folga deve estar no máximo possível. Esse aqui é para o street. Aí, galera, mais uma opção. E é isso aí, galera. Opa, e olha aqui que me mandaram também de brinde. Chora! Chora! Adesivos da SM, galera. Então, para quem for comprar os pneus da Fit. Para quem não sabe, a Fit é uma das marcas da SM. Então, quem for comprar o pneu da Fit. Ou o capacete da SM vai ganhar adesivo. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Fiz uma bagunça aqui na loja. Caixa jogada para todo lado. Pneu jogado para todo lado. Vou vestir ou arrumar essa aqui, essa bagunça. Mas é isso aí. Foi mais um dia de recebimento de peças aí. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário abaixo. Alguma das peças, bem provável que nem vai para o site. Porque tem pouca unidade. Então, se você se interessou por alguma das peças, chama a gente no WhatsApp. E é isso aí, galera. Fui! E aí E aí E aí